Jaleco do Pesonauta Eu fiz a empresa mais irada e descolada do mundo Como já sabe, nossa barrinha é o carro-chefe da empresa E este ano eu me propus a reinventá-la Então, daqui a duas semanas, nós vamos lançar a nova barrinha da Levcov Versão 8.0 Isso! E agora, sem mais delongas, quem será o novo Pensionauta da Levcov deste ano? Nós recebemos milhares de inscrições de novas invenções E hoje, uma delas vai valer o jaleco do Pensionauta Obrigado, pai Essa pessoa veio de uma ilha Tem um cabelo incrivelmente despenteato Cabelo, cabelo Sou eu! Nosso mais novo Pensionauta é... Criado! Criado! Clay McCullahan! Não! Como estou feliz! Sim! Por inventar um carro não poluente, movido a fofurice É o dia mais feliz da minha vida! Eu sou finalmente um inventor de verdade! Tudo! Que droga, Steve Sem motivos para festejar FESTEJAR! Espera, Steve! Não, não, não! Cola! Ero babang! Ero babang! Ero babang! Ah! 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 Ali vai o inventor, confiança abalada, e sozinho na dor, ele liga pra amiga. Oi, Sérgio, é o Flint. Você tá ao vivo na TV, no meio de um tornado. Deve ser por isso que você não tá atendendo. Personauta? Eu penso que não. Me liga quando puder. Então tá. Tchau. Probleminha. Chefe, perdemos contato com as equipes X e Y. O quê? É, a coisa tá ficando esquisita. Ainda sem sinal da Flint, eu sou de fã. Quer acionar a equipe em Z? Tá maluca, Bárbara? Quero usar todo o alfabeto. Olha, não dá pra desperdiçar mais personautas. Precisamos de alguém descartável. Alguém que conheça aquela ilha como a palma da mão. Alguém inteligente, mas ainda ingênuo. Alguém que me dolatre e que ficou na pior recentemente e que vai fazer tudinho o que eu pedi. Onde vamos encontrar alguém tão desesperado? Eu acho que nós já encontramos. Vamos! Vamos! Vamos lá.